Cada um faz com o seu botão aquilo que tem a fazer com o seu botão. Esta música é linda. Você tem 14 anos já. Você tem 14 anos, é muito madura esta voz. Você tem que estar muito de nervosismo. Eu estava perdida dentro da escuridão, mas quando eu encontrei ela, eu encontrei você. Parece que você tem 30 anos. Sim. É através da música que eu consigo dizer que senta. Eu estava perdida dentro da escuridão, mas quando eu encontrei ela, eu encontrei ela, eu encontrei você. Eu estava perdida dentro da escuridão, mas quando eu encontrei ela, eu encontrei você. Eu estava perdida dentro da escuridão, mas quando eu encontrei ela, eu encontrei ela, eu encontrei ela, eu encontrei ela, eu encontrei ela. Que idade é que tu tens, pequeno? 13 anos. Pequeno, mais ou menos. 13 anos. 13 anos? É pequeno, muito pequeno. Para este festival é muito pequeno. E de onde é que tu vens? Guimarães. Guimarães, step up! É uma das cidades mais bonitas do nosso país. Guimarães é lindíssimo. Grande prova cega, tenho muita curiosidade do que é que vamos fazer a seguir contigo. Gostava imenso de te ouvir cantar em português, não sei porquê, tenho um feeling. Gostas, odeias? Eu gosto. Mas olha, não digas com tanto entusiasmo que isso é de mata do coração. Gostava muito de ser tua mentora. Tenho muita curiosidade em conhecer a tua voz, porque sinto que isto foi pouco hoje. Já podes relaxar, estamos todos encantados com o teu timbre, incrível. Eu estava a dizer à barata, parece que tenho 30 anos. Verdade. O que é que foi? Estou nervoso. Estou. Senta aqui, pode ser que isso passe. Aqui. Estás nervosa. Estás nervosa. Estás nervosa. É. Esta é uma das vozes mais raras aqui em termos de timbre e cor. Tem uma cor linda à tua voz e acho que... Há pano para mangas aqui. Concordo com a Cucla. É das vozes mais singulares que passaram até agora aqui. Qualquer pessoa que ouça o Ricardo aqui não vai confundir com outro concorrente. Nem com outro cantor. Nem com outro cantor. Isso é um grande triunfo que tu tens aí. E ainda podes mostrar muito mais. E gostava que o fizesses na equipa Carlão. Tem muito bom gosto. Estás junto de vós, estás em casa e resta de escolher entre estes dois grandes mentores. E é só. Tchau. 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 Abertura